I'm Brazilian Apple, respect my history please. Tô vindo aqui dizer pra vocês que amanhã não vai ter a minha live, mas é porque o Diogo Defante tá com anos em festa. Então fique agora com os piores momentos de Choro Maçã e deixe um parabéns pra ele aí no comentário. Deixa o menino curtir o dia dele. Até semana que vem. Hoje eu, Mauro Kardashian, meu nome é Mauro Kardashian, pra quem não sabe, vou anunciar para vocês um dos maiores sucessos da internet. Ladies and Zeta Man! Choro Maçã! Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papi. Quê, 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 quê. Obrigado, obrigado. Parabéns, Choro Maçã, você foi excelente. Obrigado. E agora nós vamos chamar mais um candidato. Serão, serão, serão. Tá muito mais famoso, com vocês, Baratá Friga! Sim! Vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim, vem gostosinho, sim, vem cá jogar pra mim. Já tô aqui, hein? Já tô aqui, diretamente do Brasil para o mundo. Tudo bom? Quer ser minha amiga? Tá bom. Então a gente é amigo. Eu queria botar aquele dedinho de amigo, sabe como é que faz dedinho de amigo? Que se dá o dedinho mendinho assim, a pessoa dá o dedinho mendinho, aí cruza os dedinho mendinho. Que se dá o dedinho, é, sacando o dedinho, que é isso, capeta tá dominando o corpo desse cara. Rala, rala, moleque, rala. Tão bonitinho, tão bonitinho. É porque eu tava um olho maior que o outro. Um olho maior do que o outro, pô, mas aí... Aí no caso, é, probleminha mesmo, entendeu? Problemas técnicos. Olha, muito bom trazer essa alegria pra vocês no domingo, sabia? Sabe qual é o meu maior objetivo de vida? Hum... Ser nadador. E sabe por quê? Sabe por quê que não dá pra mim? Por quê? Eu não tenho braço. A cenoura siamesa me acordou hoje aos berros. Aí eu falei, é o Serginho. Serginho e o Ronchakoff. São dois, duas cenouras e uma. Aí a pera veio falando que, ah, que isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Eu falei assim, o rocambo... Não foi o que o rocambole falou. Porque vocês acham que aqui no gavetão da geladeira, vocês são um bam-bam-bam. Tão dizendo tudo. Hã? Mostra a língua. Balança! Abra os olhos! Vocês são muito legais, viu? Tem como tu jogar o mamelim da gente pede pra rolo? Não sei se é forte. Pô, mano, nem sei. Rapidinho, tipo assim, jogou. Jogou o mamelim do lado. Tu é o quê? Tu é o quê? Amel? Amora. Tu é uma amora? Tu é uma amora, eu falo. Parece... Eu sou a maçã. Amora? Eu sou a maçã. Esse papinho de amora é o quê? Namora, namora? Tu namora? Pô, mano. Eu não amora porque quando você chora, tá ligado? É isso. A ririnha, o moleque é poeta, mano. É poeteiro, mano. Porra, eu fico em casa só contando as horas, mano. É mesmo? Pra poder voltar, né? Pra poder voltar a aglomeração, né, mano? Beijo na boca. Porra, nem eu não curto beijar, não, mano. É mesmo? Meu bagulho é da pesco-tapo e sai correndo. Essa é a moda. Tá ligado? Pode crer. Pode crer, mano. Cada um que cê é cada qual, irmão. Eu também não tô aqui pra jogar ninguém, entendeu? Tá mal? Churmaça fake. Não é não. É, ele achou que era fake mesmo. Eu falei com você esses dias. Caguei. Pala seu cuntão. Não, tô brincando, tô brincando, pô. Falou o quê? Falou o quê? Não lembro, não. Caralho, isso aqui tava mais assim, ó. Que isso? Nunca mais te tomo essa atitude. Ih, mano, dó dói. Ana Laura, o que que você tem... Uma pergunta assim, eu tô fazendo a pesquisa. O que que você tem visto em termos de entretenimento? Instagram? Eu vou no TikTok, então a gente... TikTok, TikTok, TikTok. Dancinha. Ah, tu tá no TikTok? Caraca, Beti. Tu tem como? Inventar uma dancinha como quem não quer nada? TikToker? Inventar uma dancinha? Não, 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 não. Ai, meu Deus. Não, inventar não, você já deve saber alguma. Sei, sei. Então, estoura essa dança, pô, pra gente se alegrar aqui, né? Eu vou ficar aqui na dançandinha. Ai, Deus. Vai. Ô, tum. Tá. Tum, 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 tum. Oi, teneguém. 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 A berinjela me acordou hoje cedo e falou assim... Aqui na cozinha, existe uma pessoa abusiva entre nós. Eu falei, quem? Aí ele, o abacaxi. Eu falei, o que houve? Ah, porque ele tem aquela coroa, ele acha que ele manda e desmanda. E fica fazendo mal ao psicológico. Tanto da pera, quanto do rocambole. Por quê? Porque as pessoas nascem com má índole. E isso não se explica. Parece até que é endemoniado. Eu não sei a tua crença, como é que é. Mas me parece coisa ruim, coisa do sete pele, do rabo de seta. As pessoas não gostam do abacaxi? É, porque ele é mal. Por que ele é mal? Porque ele fica fazendo o psicológico pras pessoas. Tipo assim, ele fica colocando minhoca na cabeça do aipim, da beterraba. A beterraba, esse dia, falou que ela... Ele chegou cheio de historinha pra beterraba. Vixe, e tu não gosta dele, não? Gosto. Tu gosta? Por que que tu gosta dele? Por causa do peitoralzinho dele. Entendi. Então você... Ele é teu crush, então? Ele é meu crush. Tu descobriu tudo. Tu já falou pra ele? Eu não tenho coragem, cara. Você acha que ele não vai ser recíproco? É, eu acho que ele não vai ser recíproco, porque ele não me dá condição, entendeu? Poxa, véi. Tu já teve um caso assim? Já, bastante. Mas eu consegui ficar com uma pessoa. Mas depois, sei lá, não quis mais nada, só me usou. Só te usou? É isso que eu tenho medo. É isso que eu tenho medo. Pois é. E ele tem cara de fazer isso. É, esse chefe. Com abacaxi. Essa galera é tudo americano, só usa. Eu não falo inglês. Eu não falo português. Eu falo inglês. Você fala inglês? Eu não entendo. Tu quer meter de gringo pra mim? Qual é, mano? Eu sou gringo, porra. Tu é ridículo, meu. Eu não sei. Eu não tenho que ter um inglês. Mas eu sei que a cidade é bem. E eu sei que a cidade é bem. Mas eu sei que você vai vir e vai dizer... Você pode dançar comigo? Ah, sim, eu posso dançar. Sim. Sim. Ah, certo. Eu sou apple, brasileiro, ok? Apple? Sim. Não, eu acho que é como um pitch, certo? Ah, como um pitch, mas eu reconheço o gênero identifício. Oh, gênero. Gênero, gênero identifício. Apple, ok? Eu sei, eu sei. Respeito, ok? Ah, você fala inglês, certo? Sim, sim. Posso tocar uma música do meu país? Posso tocar uma música do seu país? Ok, ok. Uma música do meu país. Sim, sim, sim. Vamos, vamos, vamos. Oh. Opa. Olá. Olá. Poder você usar uma música para mim? O que do fu... É uma foda? Não, 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 não. Apple. Apple? Você gosta de um foda? Não, não, não. Apple. Não, Apple, Apple. Jenner, identifique. Ok? Jenner... Ah, ok, ok. Ele tá atuando mal pra caralho, esse cara é brasileiro. Ele tá atuando mal pra caralho, ele acha que eu sentaram ele. Você é uma música para mim? Uma música? Ok. Sim, sim, sim. Jogue a música para mim do seu país. Música do meu país. Ok. Sim, sim. Vai ser a mesma piada, não é possível. E se duro duro... Vai tomar teu... Vai, cara. Tu é dodói? Você é russa? Привет, diabo, cara. Hello! Você é rus... Rus... Ruscian? Da, tu estou. Eu sou brasileiro, mas... eu falo inglês, mas... mais ou menos. Ok? Esse cara tá me xingando. vai tomar no você. Hã? Tchô? Ele me entendeu, ele me entendeu. Eu te fudei. Eu te fudei. Eu te fudei. Porra, Jussara. Por que você não me contou antes, Jussara? Porra, Jussara. Eu sou adulto, Jussara. Ah, não. Ah, não. Chora, chora. Eu vou morrer. Ah... Morre, morre, morre. Tu já tem idade já, mano. Tu já tem idade já. Mentira, cara. Eu tenho 14 anos, cara. 14 anos? Então pode fazer tuas merdinhas ainda. Vai lá. Faz a tua grazelinha. Quer plantar bananeira pra mim, mané? Ó, ó. Vou dançar pra tu pé. Hello. Hello, my friends. Do you have... Conteúdo? Linguiceta. Linguiceta. Joga pra mim. Joga pra mim. Quero ver. Não, brincadeira, brincadeira. Ah, ele... Tá maluco? Nem brinca com isso, irmão. Vai lá, 10 segundos, doidão. 10 segundos. Olha, eu tô fazendo uma janta. Você quer aprender como você faz o filé miou? Boa, ensina pra gente. Tanto que não seja fruta, bro. Eu não como fruta, não, pô. Só como carne. Você pega o filé, bota na panela. Aí depois, tu pega o gato e bate nele e vai fazer. Para, para, para. Padeiro, viciado em caule masculino. Padeiro, viciado em caule. Todo eu tô masculino. Eu posso fazer uma mágica? Por favor. Faz o seguinte, pensa numa carta. Sabe o nome das cartas do baralho? Só pensa numa carta Eu tive um sonho ontem à noite Pensando na live de agora E eu fiz uma coisa com uma carta aqui nesse baralho Fala pra gente pela primeira vez Qual carta que você pensou? Pode falar Dez de ouro Olha só, eu vou abrir Vou fazer aqui assim só pra você ver Pra você ver que eu não vou mexer no baralho Vou abrir assim Tem várias cartas assim Mais ou menos aqui na metade Tem uma só até o final A única carta virada é exatamente Dez de ouro Mentira, calma aí Ah, para, para Para, 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 moleque Para, para, moleque Caralho O que que tu vai trazer pra gente aí? Dez segundos Tem uma piada O homem está em casa Enquanto a namorada chega Toca a campainha Então ele pergunta Quem é? Ela responde É o amor da sua vida E ele diz Mas a Cachaça não fala Deixa eu te perguntar, Choro Fala tu é Fala tu é Já fizeram um dingo pra você? Oficial? Pô, ainda não Pô, eu fiz um dingo oficial do Choro Maçã Cara, não acredito Traz Fiz, fiz Tipo assim Vem, 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 vem Com a turminha do Choro Vem, vem, vem Pode vir É bem legal Vem, vem, vem Com a turminha do Choro Maçã Vem, vem, vem Pode vir É bem legal Vem, vem, vem com a turminha do Choro Vem, vem, vem com a turminha do Choro Maçã Ele é um persegu Mas se Ele é o persegu Mas se reconhece como maçã Ele é o persegu Se reconhece como maçã Ele é o persegu Se reconhece como maçã Vem com a turminha do Choro Maçã Caraca, irmão Pô, tirou onda, brother Tudo bom? Tranquilo, tranquilo Posso mandar uma musiquinha que eu sei que você gosta? Olha, joga pro pai Ué, menor, o que tu vai trazer pra gente? É, eu consigo colocar o pé atrás da cabeça Vai É, eu consigo colocar o pé atrás da cabeça É, eu consigo colocar o pé atrás da cabeça